reações metabólicas. Mas vamos lá aprofundar um pouco mais sobre isso. Vamos ver alguns casos aqui. Oxidação completa de alguns nutrientes energéticos. Carboidratos e triglicérides, primeiro da lista. Qual é o saldo de íons H+, nesse caso? É um saldo nulo. Ou seja, isso não resulta em liberação e nem em consumo de íons H+, para e do meio. Saldo nulo, portanto. Quando a gente examina o caso de aminoácidos que contém enxofre, que são os aminoácidos sulforados, quando eles são oxidados, um exemplo dele, desses aminoácidos, é a cisteína. Quando eles são oxidados pelo nosso metabolismo, isso gera um saldo positivo de íons H+. Ou seja, isso contribui para aumentar a concentração de íons H+, no meio interno. Oxidação de aminoácidos sulforados. O mesmo acontece quando aminoácidos cationicos, ou seja, aqueles que têm carga elétrica líquida positiva, exemplo, lisina, quando eles são degradados completamente, quando são oxidados, também gera-se um saldo positivo. O contrário, um saldo negativo, portanto, ocorre quando aminoácidos aniônicos são oxidados. O caso de glutamato, por exemplo, glutamato, um dos mais abundantes aminoácidos no nosso meio interno, ele tem carga elétrica líquida negativa, quando ele é oxidado. Esse processo de oxidação retira íons H+, do meio. Esse é o balanço geral, o saldo geral é negativo nesse caso. Vamos ver essas reações aqui. Tchau. 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 Tchau.